Assim foram terminados o céu e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus concluiu a obra que havia feito e descansou de todo o seu trabalho no sétimo dia. Deus abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nele descansou de todo o trabalho que havia feito na criação. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados. Segundo relato da criação Quando Javé, Deus, fez a terra e o céu, não havia sobre a terra nenhum arbusto do campo e nenhuma planta do campo tinha brotado. Porque Javé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Mas um vapor subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, Javé, Deus, formou o homem com o pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, Javé, Deus, plantou um jardim do Éden, a oriente, e nele colocou o homem que havia formado. Javé, Deus, fez germinar do solo toda a espécie de árvore de aspecto atraente e de fruto saboroso, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dali se dividia em quatro braços. O nome do primeiro é Fison, é o que rodeia todo o país de Évila, onde há ouro, e o ouro daquela terra é fino. Lá há também Bidélio e a pedra de Onyx. O segundo se chama Geon, este é o que rodeia todo o país da Etiópia. O terceiro se chama Tigre, ele corre a leste de Assur. O quarto rio é o Eufrates. Javé, Deus, tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. Javé, Deus, deu a esta ordem ao homem. Poderás comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore de conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Criação da Mulher Então, Javé, Deus, formou da terra toda a espécie de animais do campo e todas as aves do céu e os conduziu ao homem, para ver como os chamaria. Cada ser vivo ficaria com o nome que o homem lhe desse. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas o homem não encontrou um auxílio que lhe correspondesse. Então, Javé, Deus, fez descer sobre o homem um sono profundo e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Com a costela que havia tirado do homem, Javé, Deus, formou a mulher e a conduziu ao homem. Então, o homem disse, Desta vez, esta é a carne de minha carne e o osso de meus ossos. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois, o homem e a mulher, estavam nus, mas não se sentiam vergonha. A CIDADE NO BRASIL